Oi pessoal, Rádio Quarentena dia 210. Segundas-feiras é um dia de rock nacional. Bora lembrar mais uma da nossa querida titia do rock, nossa rainha Rita Lee. Levava uma vida sossegada Gostava de sombra e água fresca Meu Deus, quanto tempo eu passei sem saber Foi quando meu pai me disse filha Você velha negra da família Agora é hora de você assumir Não adianta chamar Quando alguém está perdido Procurando se encontrar Baby, baby Não vale a pena esperar ou não Tire isso da cabeça Põe o resto do lugar Levava uma vida sossegada Gostava de sombra e água fresca Meu Deus, quanto tempo eu passei sem saber Foi quando meu pai me disse filha Você ovelha negra da família Agora é hora de você assumir Não adianta chamar Não adianta chamar Não adianta chamar Quando alguém está perdido Procurando se encontrar Não adianta chamar Baby, baby Não adianta chamar Não adianta chamar Não adianta chamar Tire isso da cabeça Põe o resto do lugar Põe o resto do lugar Vai sumir Levava uma vida sossegada Obrigado, pessoal Boa noite E até amanhã